Os maiores criadores de Quarimilha do Brasil. Parabéns, Ed. Arimatéia. Eu tenho 10 mil. Isso é um grande, um correiro. E vambora, vambora. 10 mil, eu tenho de oferta. Eu tenho 10 mil, 10 mil, 10 mil. E amanhã eram as três montanhas, hein? Olha aí. Exatamente. Amanhã é três montanhas. Uma das melhores egos de trabalho do Brasil. Uma, duas. E a dobra tá autorizada. E a dobra tá autorizada. Uma, duas. Vamos lá, dê. Eu! Quem chamou? 10 e 200. 10 e 200 eu tenho. Eu tenho 10 mil e 200, 200, 5 a venda. 10 mil e 200 eu tenho. Vem me dar 500 agora que melhora. Ô, J.E. Tá comigo, J.E. Eu ando, Daniel. 10 e 200. Eu tenho 10 e 200, chamando 500 agora que melhora. 10 mil e 200 eu tenho. Eu tenho 10 mil e 200, 200 de oferta. Uma, duas. Vamos vendir. Em 10 e 200 só. Parou? Uma, duas. Vamos vendir. Em 10 e 200. Vem me dar 500. Peró! Lance é do Daniel. Ah, eu quero 500 agora. Eu quero 500 agora. Atenção. 10 mil e 200 eu tenho na ferta. Eu tenho 10 mil e 200, 200 de oferta. Se goberna, 10 mil e 200. 10 e 200 eu tenho. Ele lá que me dá 500 é teu, Daniel. 10 e 200 eu tenho na ferta. Uma, duas. Ô, Daniel. O português tá quanto? Tá 10 e 200. Ô, Daniel, tem que falar o Tá Comigo Boninho. Tá Comigo. 12, 12, 12, 12 mil. Eu tenho 12 mil, 12 mil, 12 mil, 12 mil, 12 mil, 12 mil. 12 mil eu tenho na ferta. Eu tenho 12 mil, 12 mil, 12 mil. Pedala, Daniel. 12 mil, 12 mil, 12 mil. 12 mil eu tenho. Eu tenho 12 mil. Ó, duas. Pera aí. Em 12 mil. Ó, viu? Se lança acende lá, toma um tinto aqui. Se lança acende lá, toma um tinto aqui. Rapaz, eu dele eu já desisti, viu? Viu? Vai vendo. Vai vendo. Eu tenho 12 mil. Coragem, Claudinho. Isso aqui é vaquejada, moço. 12 mil. 12 mil, atenção. Uma, duas. Vou vender. Em 12 mil. Eu também. Daniel. Sim ou não? 12. Uma, duas. Vou vender. Em 12 mil. Parou? Sim ou não? Uma, duas. Aqui eu vou. Ó, Aníbal. Nordeste todo ligado aqui, todo participando. Tem que ir em 12 mil.